E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região Eu também trabalhei com o professor Júnior Geo na Câmara Municipal e na Assembleia Estadual durante aí 4 anos, quase 5 anos E hoje eu vou trocar uma ideia com você a respeito do concurso da Polícia Militar do Estado Tocantins Eu recebo um monte de mensagem aqui nos meus vídeos Eu acho que é uma das mensagens que eu mais recebo E aí professor, vai ter concurso da Polícia Militar? Como é que funciona a convocação de excedentes? Poxa, a Polícia Militar lançou uma nota, o que eles estão querendo dizer com isso? Então hoje eu vou trazer aqui para vocês as nuances e uma análise da situação para que você possa ter uma noção a respeito dessa convocação de excedentes no concurso da Polícia Militar do Estado Tocantins Beleza? Eu vou dar minha opinião no final do vídeo, se eu acho que vai rolar ou não Mas antes da gente ir para a explicação propriamente dita Meu irmão e minha irmãzinha, não se esqueça de contribuir aqui para o crescimento do meu canal É isso que me dá forças para continuar fazendo vídeos, continuar pesquisando trazendo informações relevantes para vocês É o reconhecimento do meu trabalho e também a divulgação desse trabalho para que ele chegue em outras pessoas E quando você deixa seu like, quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você comenta, interage de alguma forma O YouTube reconhece como relevante e indica esse vídeo para outras pessoas que também podem estar precisando de informações como essas Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa Tudo começa numa nota oficial lançada lá no próprio Instagram da Polícia Militar do Estado Tocantins No dia 4 de 1 de 2022 É uma nota oficial, como vocês podem ver E está aqui no Instagram, PMTO Oficial, galera E aí, essa nota diz que o governador informa que ele aguarda o resultado De uma consulta feita à Procuradoria Geral do Estado Acerca da possibilidade de convocação dos candidatos excedentes No concurso público da Polícia Militar em andamento Bem como a possibilidade de convocar os candidatos aprovados em todas as fases do concurso Que estavam fora do quantitativo de vagas previstas E além disso, ele diz que o estudo verificará a possibilidade de convocar para as próximas fases Os aprovados nas etapas objetivas, objetiva e discursiva de certame Então, compreendam, a gente não está falando apenas de chamar as pessoas que passaram em todas as etapas do concurso Curso de formação, exame psicotécnico, TAF, etc A gente está falando de dar continuidade para aquelas pessoas que foram aprovadas nas fases objetivas e subjetivas E sequer foram convocadas para participar das demais etapas do certame Compreenda, é uma promessa muito grande É uma promessa enorme, na verdade Porque a gente está falando aí de chamar pessoas muito mais além daquelas pessoas Que foram aprovadas já naquelas vagas anteriormente previstas e eventualmente já preenchidas pelo concurso Tudo bem? Aí, olha só, galera Para fazer essa análise, eu parto de algumas premissas O artigo 37 da Constituição Federal, replicado no artigo 9, inciso 4º da Constituição do Estado do Teucantins Ele diz que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação Aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos Será convocado com prioridade sobre novos concursados Para assumir cargo ou emprego na carreira Então, o que a gente vê aqui? Se nesse concurso, dentro do prazo de validade Foi estabelecido que outras pessoas serão convocadas Essas pessoas terão prioridades Caso a administração pública opte por realizar um novo concurso, entendeu? Então, você precisa ter essa sacada Porque lá na frente a gente vai trocar ideia aqui sobre uma outra coisa Aí, olha só O STJ e o STF Na verdade, eu coloquei aqui, né? Coloquei STJ e STJ Mas leia-se STJ e STF Já tem uma jurisprudência pacífica A respeito de que o direito adquirido à nomeação São apenas para aquelas pessoas que passaram dentro do número de vagas Então, eu preciso que você compreenda o seguinte Eu preciso que você compreenda Que nós estamos falando Daquelas pessoas que passaram dentro do número de vagas São as pessoas que terão direito a adquirir da nomeação Ou seja, não são todos os candidatos que têm direito a ser nomeado Todos aqueles que passaram além desse número Mesmo que, a não ser que o STJ fale assim Vamos criar novas vagas Existem X mais 500 vagas E aí, aquela pessoa configurar dentro do número de vagas Que eu acho que não vai acontecer Eu acho que o Estado vai fazer o quê? Ele vai vir aí trabalhando com cadastro reserva Todo mundo que está dentro de um cadastro de reserva Só tem direito subjetivo à nomeação Ou seja, mera expectativa Na verdade, né? Só tem direito à expectativa Mera expectativa Não é direito subjetivo Ele só tem uma mera expectativa do direito Ou seja, você vai ficar esperando Se rolar, rolou Se não rolar, parte para a próxima E aqui a gente já pode abrir um parênteses muito importante Você que está estudando Você que é concurseiro raiz Você que tem concurso no sangue Sabe que quer passar no concurso Talvez não seja interessante Ficar esperando Achando que o jogo está ganhando Afinal de contas Nós estamos lidando com mera expectativa de direito Salvo se você tiver sido Se você tiver passado dentro do número de vagas E aí, quantas vagas a gente tem? De acordo com os últimos editais Eu acabei de dar uma olhada aqui No site da Banca SESP Sebrasp Que para praças Que PPM Eram 950 Para praças especialistas 25 E para praças da saúde 25 Tá, galera? Então A priori No primeiro momento Nós temos aí mil vagas 950 25 25 É essa galera que tem direito Adquirido a nomeação Tudo bem? Então olha só Além disso A gente tem que levar em consideração Que a LOA Foi aprovada A LOA A lei orçamentária anual Do estado do Tocantins Para esse ano De 2022 Foi aprovada no final de 2021 No dia 15 do 12 de 2021 Ela foi aprovada na Assembleia No dia 16 do 12 Ela já foi publicada No diário da Assembleia Tá? No diário 3265 E lá na página 12 Nós temos um orçamento previsto Para a Polícia Militar Do estado do Tocantins De que ele totaliza Olha só 545 milhões 516 mil 440 reais Certo? É... Então A gente tem um orçamento Bem alto E que se você for comparar Com outros órgãos aqui Só a CEPLAN Que bate aqui 576 mil E a Secretaria de Segurança Pública Também bate 416 A Secretaria de Educação Juventude e Esportes Então você pode ver Que existem alguns órgãos E existem algumas atividades Na administração direta Que elas são priorizadas Em questão de recurso financeiro E a Polícia Militar Do estado do Tocantins De acordo com essa previsão Na lei orçamentária anual Ela se enquadra Nessa possibilidade Dentro dessas hipóteses Que são privilegiadas Com um orçamento maior Do que as outras instituições Beleza? Aí olha só É... Aí a gente pode ver também Que junto com Um projeto de lei orçamentária Foi publicado um suplemento No diário 3265 E aí você pode dar uma olhada Lá nas páginas 37 e 38 desse diário Que ele fala assim Que o estado Agora no ano de 2022 Tem o objetivo de promover E preservar a segurança pública E a paz social Quem é a instituição Responsável por isso? A Polícia Militar Aí aqui ele diz Quais são as metas? Aumentar o efetivo da PM Então em 2020 Zero Em 2021 Zero Em 2022 Mil O que eu suspeito Que são as mil vagas Do último concurso Beleza? Afinal de contas Bateu certinho Mil, mil Aí olha só Depois ele fala Manter a falta de veículos Etc Porém Ele ainda traz metas Ações orçamentárias Fortalecimento do Policiamento preventivo Extensivo Tudo bem Ampliação das atividades De prevenção social E da violência E criminalidade Beleza Estruturação logística E tecnológica De infraestrutura E manutenção Das unidades da PMTO E galera Realização de concurso público Então a gente sabe Que foi realizado Já foi realizado Um concurso agora No último ano Será que vai ter Um concurso de 2022? A lei não deixou Muito clara Mas ela trouxe A possibilidade Mas eu preciso Lembrar a você Que o orçamento Ele é regido Pelo princípio Da flexibilidade O que significa Que se o gestor público Achar que a verba Não vai ser aplicada Na realização De um novo concurso Mas vai mandar Para um outro órgão Ele pode fazer Tá bom? Não significa Necessariamente Que ele deve fazer Um novo concurso Mas existe uma intenção Política? Existe Porque afinal de contas Se não existisse Essa intenção política Não estaria previsto Na lei orçamentária Beleza? E aí ele traz aqui Reestruturação e manutenção Das unidades Fornecimento de fardamento Enfim Que para o que a gente Está debatendo aqui Não vem ao caso Aí olha só Além disso Nessa análise Nós também temos Que levar em consideração Que existe um histórico De convocação de excedentes Nos outros concursos Da polícia militar Como você pode ver Aqui ó Nessa matéria No próprio site Do governo do estado Lá em 2014 Foram convocados 45 candidatos Excedentes Para realizar A avaliação psicológica E duas candidatas Para o curso de formação Aí Aqui deixa claro Para você Que não necessariamente O candidato Precisa ter passado Por todas as etapas Para que ele se encaixe Na condição de excedente Mas professor Como é que eu vou Ficar sabendo disso? Não tem como saber Meu amigo Isso tudo vai depender Da necessidade Do órgão E daquilo que o órgão Está a fim de assumir Ele vai querer assumir Só quem passou Em todas as etapas Ele passou em todas as etapas Inclusive no curso de formação Ou ele vai querer assumir Quem não passou Em todas as etapas Isso está dentro Da discricionariedade Do gestor público Mas existe a possibilidade De ele não chamar Pessoas Que não passaram Em todas as etapas Existe Está um exemplo aqui No histórico Que a gente acabou de ver Ok? Agora olha só Numa outra notícia No dia 4 do 2 A PM convoca 106 candidatos De excedentes No concurso Do curso de formação Para soldado Para matrícula Nessa quinta Então Chamou aí 106 Chamou 45 Como vocês podem ver Para realizar ainda Uma das etapas Do concurso Que é o curso de formação Que acho que é a última etapa Desse tipo de concurso público Da área de segurança pública Beleza galera? Aí olha só E também a gente tem que Analisar um alinhamento Político Da gestão O relator Da LOA Foi o deputado Léo Barbosa E o Léo Barbosa Para quem não sabe Ele é filho Do vice-governador Que atualmente Ele está assumindo Como governador Depois daquele escândalo Com o governador Mauro Carlesse O Vanderlei Barbosa O atual governador Do estado É o governador Vanderlei Barbosa Que E aí E o que significa isso? E significa que existe Um alinhamento político Aqui Dentro Dessa aprovação De que esse projeto Eventualmente Não vai ser modificado Pelo governo Ele foi proposto Pelo governo Foi aprovado Pela Assembleia Teve um deputado O deputado Olinto Neto Que trouxe Algumas alterações Em relação ao crédito Suplementar Crédito excepcional Mas ele não alterou Nada em relação A essa questão Do concurso público Da Polícia Militar Do estado de Tocantins Então existe Um alinhamento Entre o parlamento E o chefe Do poder executivo Que tudo indica Que a lei orçamentária Vai ser aprovada Nesses trâmites De valor E de previsão De concurso público Para os quadros Da Polícia Militar Do estado de Tocantins E outra coisa também Pessoal E teve um requerimento Parlamentar Para a convocação De excedentes Do deputado Leo Barbosa Que solicitou A convocação De excedentes Para o concurso público Da Polícia Militar Do estado de Tocantins Então o que eu preciso Que você compreenda Eu preciso que você compreenda Que existe Um alinhamento político Entre o governador E o parlamento Ali No caso representado Pelo deputado Leo Barbosa Nesse requerimento De convocação Dos excedentes E galera A gente também tem que levar Em consideração O seguinte O governador atual Ele quer concorrer de novo Para poder sair Para o governo Ele vai fazer de tudo Para ele conseguir Ser eleito E a família Barbosa Eles tem um histórico De política tradicional Que é aquela política Antiga Aquela política De porta em porta Aquela política De eventuais trocas De favores E neste cenário No cenário atual Do Tocantins O governador Vanderlei Barbosa Ele vem demonstrando Um serviço diferenciado Um alinhamento Da política tradicional Juntamente com o alinhamento De uma preocupação Com a população Indicando Que está a fim De fazer concurso Da polícia civil Da polícia militar Do estado de Tocantins Dos bombeiros Chamando a galera Da polícia penal Ele indica uma tendência A esse tipo de serviço Nos municípios Que nós tivemos aí As questões Das enchentes Dos alagamentos Ele decretou Calamidade pública Então a gente pode perceber Que o governador Vanderlei Barbosa Ele vem se preocupando Em construir um cenário Um pouco diferenciado Daquilo que a gente Está acostumado a ver Unindo a política tradicional Com a política moderna De prestação de serviço O que é bom É E o que pode ser Que leve ele de fato A realizar essa convocação Porque a gente está falando Do ano eleitoral Onde ele vai querer ter votos E nada melhor Do que ter Esses vários concurseiros E essa galera Que defende o concurso Votando nele Beleza galera Então Levando em consideração Todo esse aspecto político Esse aspecto financeiro E esse aspecto legal Eu acredito Que existe Uma grande possibilidade Levando em consideração O aspecto histórico Também né Porque como você viu aqui Na nossa análise O que eu trouxe para vocês Eu trouxe um aspecto legal Com a pegada ali Do pensamento Dos tribunais Depois a gente analisou O histórico Certo E aí a gente também Analisou a questão financeira E também analisamos A questão política envolvida E geralmente galera Só abrindo um parênteses aqui O parlamento Ele anda geralmente Alinhado com o executivo Para que eles trabalhem Em conjunto Para que os deputados Tenham mais condições De serem reeleitos Afinal de contas O executivo Concede alguns cargos Para os parlamentares Para que os parlamentares Utilizem esses cargos A seu favor Tanto colocando pessoas Que trabalhem bem Para gerir ali Aquelas funções E até mesmo A gente já sabe né Isso não é uma coisa Não é novidade Para ninguém Para fazer a política Colocar ali Alguns cargos Para fazer aquela Política tradicional E de certa forma Garantir a sua reeleição Então o parlamento Mostra-se alinhado Com o poder executivo O poder executivo Que vem para uma reeleição Ok E que está tentando Demonstrar muita força Depois da queda Aí Do governador Mauro Carles Queda entre aspas Porque ele ainda está Sendo julgado Está sendo analisado A gente não tem Uma decisão definitiva Mas depois aí Vamos dizer assim De uma forma mais técnica Depois da queda permanente Permanente não né Depois da queda temporária Do governo Carles Beleza Então a minha opinião galera É que existe Uma grande possibilidade De convocação Dos excedentes A gente tem um histórico Disso Então pode ser Que você seja chamado Mas vem aqui galera Uma segunda opinião também Concurseiro Que é concurseiro Concurseiro raiz Não é dependente De vontade política Não é dependente Daquilo que vai acontecer O concurseiro raiz Que de fato Quer passar E modificar a sua vida Ele faz o que? Ele continua estudando Independente da situação Beleza? E por fim Para fechar Não se esqueça De curtir Comentar Compartilhar Dar sua força Aqui para o crescimento Do canal E se você quiser Esse ano de 2022 Elevar o seu nível De preparação Dar um passo a frente Um passo acima No seu nível de preparação Você pode baixar O meu guia definitivo De como passar Para concursos públicos No estado de Tocantins Que está aí na sua tela Onde eu reúno A minha experiência De mais de 10 anos Estudando para concurso 12 anos como professor 27 reprovações 6 aprovações Inclusive o cargo De analista Do TRF4 No qual Eu me encontro hoje E também A minha vivência política Como assessor jurídico Parlamentar Do professor Júnior Gel Quando ele era Vereador na Câmara E quando ele era Deputado Aí galera Quando ele Agora No atual mandato Como deputado Na Assembleia Legislativa Que eu também Trabalhei com ele Então galera Considerando todas Essas premissas Toda essa minha experiência Eu reuni aí O que eu acho essencial O passo a passo Essencial Para que você possa estudar Para concursos públicos Do estado de Tocantins Mesmo que você esteja Começando do zero Basta você clicar Aqui no link Da descrição Que o livro Vai chegar no seu e-mail Um abraço galera E até O nosso próximo vídeo O nosso próximo vídeo